M.C. Maneirinho, me deu bem, quanto que eu, pô, conheço geral, pô, mano, me dei bem com o Livinho, tá, garoto? Não tem um que fala aqui que se deu bem com o Livinho, eu me dei bem com o Livinho, mano. Eu falo, caralho, eu sou foda, né? Eu sou diferente. É, mano, mas o Livinho foi um bagulho de futebol, né, mano? Quando chegou lá no dia da GR lá, que a gente tava lá na época que eu tava fazendo os trampos com a GR, ele no canto dele ou no meu, eu falei, irmão, esse moleque falar uma graça, eu vou pranchar ele aqui mesmo. Mas, pô, quando ele chegou mais perto, eu falei, caralho, o bicho é forte, vou ficar só nas ideias mesmo com aquela porrada, eu não vou não. Panchar é engraçado. Aí já teve um futebol, mano, da GR6, a gente jogou lá, guardei dois, ele gostou e me chamou pro futebol do Vampeta lá, teve um futebol do Vampeta, aí acabou que frequentei a casa dele, a gente chegou a dar um rolé, mas ficou nisso, tá ligado? Depois que eu segui meus trampos, que eu tive uma passagem na GR e também na GR6, tá ligado? Foi uma passagem um pouquinho turbulenta, deu umas causadas, tá ligado? Mas, tipo assim, eu não vou chegar aqui, vou apontar os caras não, tá ligado? Porque eu errei também, entendeu? Não foi só erro dos caras, teve muito erro dos caras, principalmente na gestão de administrar minha parada, só que eu também errei, tá ligado? Me adaptei com São Paulo, tá ligado? Não tive disposição pra ficar aqui duas, três semanas, quatro, tá ligado? Precisava voltar pro Rio, chegou uma hora que eu falei, mano, não aguento mais, tá ligado? Isso aqui vai estragar minha carreira, não tá sendo bom pra mim. A forma que vocês falarem que é pra me sair, eu vou assinar embaixo, mano, tá ligado? Só não machuca muito, entendeu? Mas saí, não tive nenhum problema com o Rodrigo, já cheguei a discutir pra caralho com ele, que ele é foda, né, pás? Mas nunca tive de DJ, de respeitar. E algo, pô, ele é rei da gira, né, mano? Toda hora lança o bagulho novo. Ele implaca os bagulhos. Fudeu, mano, eu usei esse bagulho, fudeu o modinha, tá ligado? Eu usei numa música minha, com o WC no beat, tá ligado? Foi até nessa começo aí do trap funk, o Pathy fazia, eu usei esse fudeu o modinha. Então, os caras que, tipo, eu não tenho porquê, eu tô vendo vários problemas acontecerem aí, tá ligado? Com o Reles. Acho que não é culpa só do Rodrigo, tá ligado, mano? Acho que a gestão lá, tipo, às vezes deixa a desejar e não tem como ele matar no peito tudo, administrar tudo, que ele é um caminhão de MC, tá ligado? Um caminhão de sonho, tá ligado? Não é um caminhão de MC, é um caminhão de sonho. Você tá lidando com o sonho dos outros. Então, é difícil. Acho que ele deveria, tipo, pô, mano, vou dar mais uma selecionada pra mim, pô, não preciso mais passar por esses problemas, tá ligado? Mas, não tenho, eu fiquei chateado da forma que alguns profissionais dele me tratou, tá ligado? Só que, pô, se eu chegar aqui e apontar, pô, não fode, já é seis, pô, me fodeu, não sei o que, não sei o que lá. Vou tá mentindo, teve muita coisa também. O que eles me pediram, eu entreguei, mano, que eu fui hit, aquela, é tudo, é tudo. Esse bagulho tocou pra caralho aqui em São Paulo. Tocou pra caralho aqui em São Paulo. Até amiga fura o olho também. Já brinchou essa outra não. Só botam só o beatzinho, só, dá um repeat e fica lá só. Os caras, tipo, pô, vamos fazer um clipe. Eu falei, pô, tô com o Maqui, mano. Tô com o Maqui meio esquisita, tá ligado? Não sei se essa porra vai andar, não. Mas vou soltar, solta essa porra no canal de você. Quando foi ver, mano, o bagulho tava tocando. Então, tipo assim, é, mano, porra, a música teve. Não foi um bagulho por falta de hit, tá ligado? Teve hit, mas acho que eu não me adaptei à gestão dos caras, tá ligado? Eu acho que eu preferi meu bagulho sozinho e foi... Deus me mostrou que era isso mesmo. Porque quando eu saí de lá, muitos falaram que, porra, vai cair, acabou o maneirinho, tá maluco, não sei o quê. E a gente conseguiu se manter, tá ligado? Porque vocês estão ligados que vocês vão passar por isso também. Se manter é o mais difícil, tá ligado? É, eu troco essa ideia com o mítico, né, mano? Hoje a gente tá, graças a Deus, tá estourado, né, mano, a parada. Porra, a gente fez, mês passado, 92 milhões de views mensais, tá ligado? Em um meizinho, quase 100 milhões, mano. Imagina, 100 milhões de cliques. E fora outros canais que usam a gente, fora a gente no Facebook. Por fora ainda tem muito mais ainda, mano. Tem muito vídeo, mano. Por eu assistir, o YouTube me recomenda... O YouTube me recomenda...